Fala rapaziadita do canal! Mano, iniciando mais um vídeo aqui, tá ligado? Tamo aqui de frente a fazenda da Botânia, pra quem não conhece. Viemos fazer um rolezinho de bike aí, vamos entrar na estrada ali. Olha o pneu do maluco, velho! Misa, né, velho? Acho que ele vai parar. Fudeu! 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 Ô, maneirasso, né, mano? Pô, imagina o que é fazenda diante dessa. Aqui é a noite que é maneiro. Aí, galerão, sequestrado nesse momento. Preparado pra correr, mano. Registrado. Ih, que fudeu, mano. Olha, tá uma pedra no chão, hein, viado? Sequece registrado. Tem uma pedra aqui no chão, aqui, ó. Passou olhando, olha lá. Rapaziada, depois eu volto a gravar, mano, já tamo pedalando, deixa eu ver aqui. Ó, deixa eu aumentar a qualidade que vocês estão marcando aqui, ó. Cinquenta e três minutos. Aí eu falei, vou gravar agora pra não acabar a memória da câmera, mas isso daí. acompanha, deixa, sei lá, a quantidade de like que vocês quiserem e é isso. ó, que se eu frear, ó. Ó, é só não apertar o freio todo. Maluco! Você viu que eu desci? Hã? Deve ter dado um punheirão, né? Não. Vocês olhando é uma coisa. Vem aqui, pessoal, vocês veem que é doideiro. Só com o freio de trás ainda. Pneu, balão escorregando. Oi? Coitado a asfalto. Oi? Coitado a asfalto. Oi? Coitado a asfalto. Coisa, né? Coisa. Coisa, né? Ó. Entraga a câmera. Aham. Aí eu vou gravar um descendo, tá ligado? Aí você coloca a sua e a minha. Aí vai descer um na frente, gravou, depois o outro passo, né? Aí você coloca as duas câmeras. Aham. 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 Nossa, olha essa curva aqui. Ei, tá pneuzinho. Toma aí. Ah, tá ruim. Deve estar rasgado. Rei do gado em ação. Aham. 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 Rapaziada, é o seguinte. Não vai subir daqui só que a gente precisa esconder a baixa. A gente vai deitar ela aqui, ó, nesse daqui, tá ligado? A gente vai subir... Não dá pra ver não? Hã? Ah não, né? Acho que não. Se passar de caminho eu acho que dá, mano. Acho que não, pô. A sua é preta, a minha ainda é verdona. Não, a gente vai passar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, acho que aqui é melhor. Porque aqui tem essa água atrapalhada. É, você passa aqui e pega ela ali comigo. Meu Deus. Não era pra gente explorar? Então vamos explorar. Olha o viado. Passa a perna primeiro. Abaixa, 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 abaixa. Abaixa, isso. Aí, levanta outra perna. Nossa, mano. Que porra de bicicleta pesada. Passa por onde? Passa por onde? Caralho, viado. Que que a gente tá fazendo da vida? Passa depois. Nossa. Caralho, moleque. Que? Olha aí. Formigueirão. Aí. Agora deu ruim. Não, mas passa ali. Caraca, mano. Olha aí. Mano, acho que aqui dá pra esconder a bike. Mas aqui é muito baixo. Ó o pneu, o pneu. Pera aí. Pera aí. Passe aí. Rapaziada, depois nós volta aí, porque... Vai dar um trampos aqui. Segura sua... Pera aí, pera aí, pera aí. Arrou? Abaixa, pode abaixar. Segure aí, segure aí. Segure aí, segure aí. Segure aí, pode soltar. Sai. Calma aí, vai pegar em cima. Tem que abaixar aqui, caralho. Calma aí, cara. Aqui, ó. Isso. Porra. Larga ela no chão aí, tá suave. Pera aí, deixa eu passar aqui. Eu falei. Caralho. Eu achei que não é. Aí, pode soltar. Caralho. Cuidado com formiga aí. Ah, não, mano. Aí se passar caminhão dá pra ver. Dá pra ver pra ali. O bagulho é lá em cima, meu. Sobe ali, ó. Ali naquela retinha ali, ó. Ali não dá não? Ali dá pra ver. Não dá pra ver, velho. A minha dá pra ver. Mano, eu vou jogar a minha nas costas, velho. Vem, vem, vem. Nossa, velho. Tá ficando pesada a gravidade. Não, a sua é a minha pesadora. Não, é a gravidade aqui, velho. Nossa, rapaziada. Nossa. Uou. Não, mas ele não sobe aqui, né, viado? Sobe aqui. Não, fala não. Você tá indo sobrar o ninho, velho. Ah, não? Vou colocar a câmera aqui, meu. Mas tá subindo tudo errado, velho. Não, porque? Tá certo, né? Tá. Rapaziada. Mano. Que loucura. Nossa, tudo destruído. Mano, acho que esses agulha aqui explode, tá? Você acha? Nossa, a altura, viado. Caraca, mano. É muito alto. É mesmo, pô. É mais fácil, será? É mesmo. Tá suave, hein? Tá suave, hein? É. Esses aí eu faço pra vocês do canal, tá? Caraca, mano. Você tem que gostar de vir aqui, mano. Ih, pô. Eu gosto de bagulho. Mano, é muito alto, cara. Lá de baixo não parece. Aí. É alto pra caralho. Não falei? Eu falei. Que é alto, velho. Mas a câmera já não parece que é alto. É. Lá eu nunca subi. Próxima vez que a gente fica matando avalar. É loucura, pô. Lá eu nunca fui, não. Lá é pior. Aí se passar caminhão eu já deitei no chão aqui, viu? Foda-se. Foda-se. É muito alto, cara. Ô. Filha, se vai que... Caralho dessa mão. Ah, você arma? Top, né? Dá. Ah, agora eu não acho que não fica bom, não. Porque o sol tá muito forte. Mas quando o sol tá descendo assim, fica top. E aí. E aí. E aí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. A estrada lá. A casa é aqui embaixo, ó. Não vai não. Não vai não. Conseguimos, hein, mano. Chama. Já são aqueles cabine de selfie pra tirar foto. Eu tinha, mano. E aí. Peraí. Peraí. A gente já tá descendo. Não tem muito o que fazer aqui. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Aqui é o Brasil. Caralho, moleque. Te assustou? Aí, aí. Carro. Carro. Passou carro. Caralho, viado. Que susto. Pô, agora, mano. Tá começando a experimentar, já. Desce aqui, ó. Por aqui, ó. Caiu que fodeu, mano. Pô, caralho. Física, Felipe, pô. Fique decente. Mano, acho que esse aqui vai escorregar. Tente acompanhar. Vai começar a descer sozinho, ó. Tô sem três. É o bonde do Begão 103. Não, aqui fodeu. Fodeu. Não, aqui dá ruim. Ah, as bikes tá lá. Graças a Deus, pai. Receba. Fala num lugar abandonado que vocês conhecem aí. Que vocês sempre quisem entrar. É, em Barra Mansa ou Volta Redonda. É, em Barra Mansa ou Volta Redonda que nós vamos entrar aí. É, esse daí. Só não vai andar se o bagulho for muito doido. Aí... Andar louco. Aí também é muito louco. Vai, parculheiro. Ó, ó, ó. Viado, viaja no... Tá tremendo o morro, viado. Vai, cara. Quer ver você descer correndo até lá na bike agora. Você é louco. Deixa eu pular o caralho. Deixa eu pular o caralho. Aqui assim, ó. Ó. Tá cheio de terra dentro do meu pé. Agora a missão é descer, rapaziada. Pneu liso. Os freios de trás gastam. Ó. Um. Cuidado, tá viado? Você não faz essa estrada. Nossa, velho. Tô ferrado. Caraca, meu irmão. Caraca, meu irmão. Estrada ruim da festa. Caraca, meu irmão. Caraca, meu irmão. Woo! Ah, foi de boa. Graças a Deus. Ah, aqui, ó. A curva é aí, ó. Então aqui, ó. Irmão, vai ver o corrego lá embaixo. Eu desci muito rápido, mano. O corrego é aqui, ó. Aí, ó. É por aqui, ó. É aqui, ó. eu passei por cima pulando viagem tem um vídeo a baquete errou lá embaixo eu falei eu pulei caralho faz aqui mano aqui a noite velho aquece nossa hoje trazer a pedala aqui a noite era só não correr isso olha olha as turminhas vou acelerar em acelera velho vou acelerar já acelerando você quer casa bicicleta velha foi um barulho pra caralho corrente eu achei que eu ia cair por causa disso aí eu vi que desacelerou mesmo então esse é o vídeo rapaziada valeu foi nois e fui na sua mão valeu já tô tremendo muito tá maluco vai morrer é isso valeu valeu